Estamos de volta para falar que a ONG Clube Amigo dos Animais realiza hoje mais uma feira de adoção, então vamos para lá conferir de perto com o repórter Márcio Adalto. Boa tarde Márcio, diz para a gente essa feira de adoção vai até quando? Boa tarde Jéssica, boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior eu estou aqui apaixonado, olha só, o casal de irmãos é Penélope e o Freud aqui respondendo a sua pergunta, a feira segue até amanhã, 6 horas da tarde hoje também até as 6, olha, vou dar, entregar eles aqui para a Ana Lúcia porque eu vou subir e mostrar para vocês ali, tem várias pessoas que já vieram aqui, já adotaram, já participaram dessa feira, olha, são várias fotos aqui que registram esse momento de amor, quando os animaizinhos são entregues para as pessoas, aqui a gente pode ver não só o cachorro, mostrei para vocês o Penélope e a Freud ali, mas aqui tem também vários gatinhos, olha só, todos estão disponíveis para adoção, eles já vêm castrados, vem fugados, com todas as vacinas em dia e eu vou conversar com a Carol, que é a responsável aqui, voluntária da ONG e também organizadora desse evento. Carol, quem é que pode vir aqui adotar um animalzinho? Olha, qualquer pessoa pode estar vindo aqui adotar um animalzinho, né, mas vira família, a gente só pede para a pessoa ser maior de idade e vir com comprovante de residência, porque a gente vai fazer uma entrevistinha, vai ver se a pessoa tem mesmo condições de ter um animal, se ela tem mesmo essa vontade de ter e aí a gente leva o animalzinho para ela. Eu falei para quem está assistindo a gente que eu estou apaixonado por aquele casal de irmãos ali que está para adoção, já tem alguns meses aí de vida também, temos também animais novinhos, eles geralmente são bem meigos, né, Carol? São, eles costumam ser animais muito carentes, né, eles são animais muito gratos, gostam muito de colo, são animais que saíram de uma situação complicada, né, muitas vezes de rua, de abandono, de maus tratos, então são animais bem carentes mesmo, eles gostam de carinho, gostam de companhia. Tá certo, então eu vou conversar também aqui com um casal que decidiu adotar o gatinho, olha só, muito obrigado pela participação de vocês, a escolha está feita? Está feita, agora é esse gatinha, já tem que escolher o nome. Aí, ó, Rafael, eles são noivos, Rafael, já escolheu o nome então? Então, acho que ela já tem um nome, né? É a Belinha. Belinha. É a Belinha, então, parabéns pela atitude de vocês, fica aí a dica então aqui no Araçatuba Shopping de hoje, do meio-dia, né, já começou até às seis da tarde e amanhã até às seis da tarde também, muito legal, viu, Jéssica? Vale a pena dar uma passadinha aqui. Super fofinhos, Márcio, obrigada pela participação, ótimo trabalho para você.